Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje eu vim fazer uma rotina de lavagem de ENE usando só produtos de Dabelly. Esse vídeo ele foi pedido durante uma live pela Mariana, que é uma seguidora bem assídua aqui e vocês concordaram, gostaram da ideia e cá estou eu pra fazer. Confesso que vai ser um desafio porque nem todos os produtos que eu costumo utilizar, uma substituição exata pelo Dabelly. Por exemplo, pra tirar o ENE eu sempre faço um co-wash, com qual produto que eu vou usar. Vou usar o único liberado que eu tenho, que é o condicionador. Esse daqui, que inclusive eu uso bastante esse condicionador então vou usar ele que é liberado. Ele não é apto pra técnica de co-wash, porque eu acredito que ele não tem agente de limpeza, né? Porque senão teria que ir dizendo. Mas é um tapa-buraco. E aí eu vou substituir dessa forma. Vou utilizar o condicionador pra poder dar uma amolecida no ENE. E aí pra lavagem eu vou utilizar esses dois shampoos aqui o Resgata Fios, que vocês sabem que é um dos meus favoritos pra tirar a ENE. E vou fazer a segunda lavagem com o SOS Crescimento que faz muito tempo que eu não uso, porque o meu acabou. E esse daqui é novo, vou usar a primeira vez hoje que ele chegou. E eu amo, 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 amo esse shampoo, de verdade. Pra o tratamento eu escolhi a nutrição, que eu tava querendo fazer nutrição hoje, né? Tô querendo. E aí eu vou usar essa do meu cronograma perfeito de Dabelly. Isso não é um vídeo patrocinado, mas bem que poderia, né? Vocês sabem que eu gosto muito dos produtos da Dabelly, então vocês piram. Que eu acho que estou eu, ó. Ela tem um cheiro muito parecido. A linha toda ela tem nuances de fragrância bem sutil. Mas, de modo geral, é quase o mesmo cheiro. E essa daqui eu ainda não testei. Vou testar aqui com vocês. E já vou narrando aí pra vocês verem como é que eu vou achar de cada um. Aí a finalização, aguarda, porque vocês vão ver ainda mais produtos. Tônico, creme. Tudo aí na finalização também vai ser com os produtos da Dabelly. Se tu gostou dessa ideia, deixa o like, porque aí eu já posso trazer mais vídeos assim. Fazendo lavagem somente, cuidando do cabelo somente com produtos da Skaf. Somente com produtos da Inoar. São marcas que eu tenho a linha completa. Então já comenta aí se vocês querem, porque eu posso trazer. Então bora agora pro banho, lavar esse cabelo. Bom, eu começo aplicando aí o condicionador no cabelo pra dar aquela amolecida. E aí eu já venho fazendo essa lavagem, tipo, com a wash mesmo. E aí espero sair bastante esse produto. Vou amolecendo com a pontinha dos dedos também pra facilitar a remoção do enê. Porque o que deixa o cheiro do enê é o enê fixado no cabelo. Então é importante que a gente faça toda essa remoção. Aí eu venho com a primeira lavagem do resgata-fio. Geralmente duas lavagens já é suficiente pra tirar todo o enê do meu cabelo e tirar o cheiro. Vocês percebem que ele já espuma bastante na primeira lavagem. E a água, vocês vão ver que ela já sai bem transparente. Não sai aquela água tão escura, porque ele já limpa muito bem de primeira. E o que eu gosto dele é que ele não dá ressecamento no meu cabelo. Eu curto bastante isso. Apesar de que ele dá uma emboladinha um pouquinho, mas nem tanto. Aí eu venho a segunda com o SOS, que é um shampoo bem cheiroso. E eu percebi que a minha testa sempre fica vermelha. Sempre na hora que eu tô fazendo a lavagem com o shampoo. Independente de qual seja o shampoo. Não sei o que acontece aí, mas enfim. Não se assustem, porque é só na hora que eu tô editando o vídeo que eu percebo. E aí eu faço toda a lavagem do meu cabelo. Sempre levando a espuma pro comprimento. Pra também tirar o enê do comprimento. Isso é uma etapa muito importante, tá? Não adianta só lavar o couro cabeludo. O comprimento também tem que ser lavado. Senão vai ficar enê nesse comprimento. Obviamente que você não vai esfregar. Aí eu venho com a máscara. Ela é muito cheirosa, não me canso falar isso. E ela dá uma boa desmaiada. Meu cabelo tava um pouquinho embolado por conta do shampoo. Mas ele dá uma bela... Ela dá uma bela de uma desmaiada. O cabelo desmaia bem. E é muito gostosa de enluvar o cabelo. Vocês percebem o cabelo já ficando seladinho. Alinhado. Com brilho. E ele derrete na mão. Então se você gosta de máscara assim. Essa máscara é perfeita. E eu faço um bom processo de enluvamento. Isso eu categorizo como uma coisa fundamental. Pra ajudar a máscara a ter um bom desempenho. Enluvar bem a mecha. Então você enluva, mecha por mecha. Até perceber que todo o cabelo tá bem enluvado. E todo o cabelo recebeu a máscara. Aí depois eu enxago e vocês veem que o cabelo tá bem desmaiado, né? Agora vamos lá pra gente ver o resultado desse cabelo. A finalização e depois o resultado. Bora lá. Se você ainda não deixou o seu like, deixa agora. Prontinho. Já laveu o cabelo. Ela veio na força da luz. Porque já tô com fome. Tá perto da hora de almoçar. E aí pra finalizar, o que eu vou usar? Vou passar primeiro o meu tônico. Toda lavagem eu tô passando o tônico. Toda lavagem. Então, como tá fazendo parte da minha rotina, então tem que ter também. E aí pra finalizar, né? Pra pentear o cabelo, eu vou usar o micelar precioso. Ó. Só um pouquinho. E eu sempre gosto de usar o creme com... Sabe que... Eu sempre gosto de usar o creme com óleo. Faz parte já da minha rotina também. Então eu coloquei um pouquinho do creme com o óleo mágico. Depois que seca, aí eu reforço também o óleo no cabelo. Esse creme é bem cheirosinho. Eu gosto da linha... Eu gosto do cheiro da linha, sei lá. Ô, que inferno. Ele não é um creme que desmaia o cabelo ou coisa do tipo. Mas ele é legal, sabe? E o cabelo dessa vez não ficou ressecado. Tá? Já foi corrigido o problema. Foi realmente aquilo que eu falei pra vocês no último vídeo. Prontinho. Agora eu só deixei secar e depois que ele secar eu mostro pra vocês o resultado. Oi, gente. Voltei pra mostrar aqui o resultado pra vocês e comentar aí sobre essa máscara. Que foi a última do cronograma gaplar. Que tava faltando eu testar de lado o meu cronograma perfeito da Dabelle. Sobre ela eu vou comentar um pouquinho sobre esse tônico. Porque algumas pessoas estão querendo aí já saber. Inclusive algumas de vocês já compraram. Eu fico beijo porque eu compro o negócio. Não sei nem se vai dar certo. Mas vocês confiam aí nas minhas compras. Eu tô usando esse da Dabelle e o da Haskell, o CBA. Que é feito com canapes. Tenho algumas considerações pra fazer sobre cada um. Se vocês quiserem eu trago um vídeo específico falando somente sobre esses tônicos. Um comparativo, enfim. Se bem que não dá muito bem pra comparar. Porque são propostas absurdamente diferentes. São marcas totalmente diferentes. Se vocês querem um vídeo específico sobre. Me comentem aqui embaixo. Mas especificamente falando sobre esse da Dabelle. Eu gosto muito do cheiro dele. Inclusive eu gosto mais do cheiro dele do que o do CBA. E ele é bem gostosinho, super prático. Não precisa enxaguar. Então eu gosto muito dessa proposta. E é um tônico relativamente barato. Até o momento não vi nada assim de absurdo ainda nos resultados. Desde que eu comecei a usar os tônicos eu senti uma redução pequena na queda. Mas isso eu associo muito mais a esses cuidados que eu tô tendo ultimamente no couro cabeludo. Esperar fazer pelo menos aí um mês pra trazer uma opinião mais certa. Mais assertiva sobre especificamente o tônico. E eu tô fazendo foto pra poder comparar se há uma redução na queda, no crescimento. Que o meu crescimento inclusive ele já é bem bom. Mas vamos ver. Aguardar isso nos próximos capítulos, tá? Ela é uma máscara que ela tem manteiga de abacate, azeite de oliva e óleo de rícino. Um combo perfeito pra pesar o meu cabelo. Juro que eu fiquei com muito medo dela. E ela tem a proposta de proteção e antifreeze. Repõe a oleosidade natural dos fios. Cabelos nutridos e bonitos por muito mais tempo. Essa ideia do por muito mais tempo, ela vem muito do tratamento, né? A manutenção ela não tem essa característica. Ele restaura danos, repara e combate o ressecamento. Recupera a vitalidade e ajuda no crescimento. No caso o óleo de rícino, né? Ela é uma linha liberada pra low pool. Eu particularmente eu amo, amo sério. Sou viciada no cheiro dessa linha do meu cronograma perfeito. Então pra mim ela é ótima. Hoje, meu cabelo não tá mais cheirosinho. Mas ontem à noite, eu lavo meu cabelo de manhã. Ontem à noite meu cabelo ainda tava bem cheirosinho. Hoje já não tem mais. Sobre o resultado. Ele não pesou, tá? Esse era meu medo de pesar o meu cabelo. Porque ele tem um combo de nutrição. Ela tem uma composição muito boa. Sério, essa linha do meu cronograma da Dabelle tem uma composição muito rica. Inclusive esses últimos produtos de Dabelle, assim como o tônico, os selantes, estão vindo com uma composição absurda de boa. Comparada ao preço e a acessibilidade da marca, né? A marca que acaba sendo acessível, mas que tá trazendo uma composição muito rica. Promete aí uma proteção e antifreeze. Aí eu tenho algumas considerações a fazer. Meu cabelo de fato não pesou. Hoje já é o dia seguinte. E o meu cabelo ele tá extremamente solto. Ele tá alinhado, né? Característica da nutrição. Que eu tenho algumas considerações. Ela controlou o frizz? Controlou. Mas o meu cabelo ele tá levemente armado, assim. Quando eu acordei, por exemplo, ele tá meio bagunçado. Tudo bem que eu não durmo de toca. Eu não durmo de toca. Mas comparado a outros momentos, assim, de outras máscaras que eu já usei. Algumas conseguem segurar bem o frizz. Essa daqui ela segura, mas ela alinha do meu cronograma. Eu colocaria como uma linha de etapa de tratamento. Só que essa, assim, tinha um efeito mais de tratamento moderado, talvez. Ela conseguiu entregar bem a nutrição. O cabelo ficou soltinho, bem nutrido. Porém, o lance do cabelo armadinho, assim, um pouquinho, ainda ficou. Se eu passar a mão e tal, e passar um olhinho, isso se corrige. Mas se eu não fizer nada disso, ele permanece. Ele poderia ter controlado um pouco mais. Mas isso é interessante aí pra usar essa máscara pensando em uma nutrição um pouquinho mais leve. Se o cabelo tiver extremamente necessitado de uma nutrição power, talvez ela não dê muita conta. Mas se for aí uma nutrição pra o dia a dia, uma nutrição aí de um tratamento moderado, eu acho válido. Um tratamento pós-enê também acho válido. Agora, se o cabelo tá extremamente frisado, poroso, ressecado, talvez seja preciso utilizar o selante do cronograma, por exemplo. Sabe? Pra dar um up, um plus. E olha que o meu cabelo nem é tão criterioso com nutrição. Mas, de um modo geral, eu curti. Gostei só o fato de não ter pesado. Já amei. A composição é muito legal, então acredito que a longo prazo o cabelo sinta ainda mais os benefícios. Esse lance da proteção também é muito importante, né? Ela é uma máscara que tem essa proposta de proteger o fio. Que anda lado a lado da nutrição também. A nutrição tem essa proposta de proteger. Então, eu gostei. De modo geral, eu gostei muito do resultado do cabelo. Só esse ponto aí que eu categorizaria somente ela como um tratamento moderado no meu cabelo. As outras duas eu colocaria como um tratamento mesmo. Mas ela, especificamente, eu colocaria como um tratamento moderado. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês já testaram essa linha do meu cronograma, o que vocês acharam? Porque eu, particularmente, gostei muito. Surpreendeu bastante o cheiro, o desempenho. Enfim, é atualmente uma das minhas linhas favoritas. Inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E fica atenta porque em breve eu vou trazer o meu terceiro retoque aqui pra vocês verem. Beijos. Tchau.